Fala pessoal, tive que fazer uma apresentação aqui do nosso estúdiozinho, nós estamos virando profissional Aqui minha trupe, minha equipe aqui, eles são tudo youtuber Meus meninos estão me ensinando, eu falei que estou postando um vídeozinho Não, papai, não é assim, então beleza, fazer como os jovens fazem Eles vão me ensinando e vão me ajudando Aí minha filha ficou brava, por quê? Ela me ajudou a montar o meu escritório aqui de estúdios A gente adaptou como um estúdiozinho para a gente fazer esses vídeos E eu fiz o primeiro vídeo sem ela saber, sem ela estar presente Ela ficou brava, então agora eu vou fazer a apresentação do nosso estúdio Para que vocês conheçam, para onde a gente vai se falar semanalmente Algumas coisas aqui que eu vou mostrar para vocês E vocês vão gostar, é claro que vai voltar com o tempo, né? Nós vamos mudando, vamos colocando uma coisa ou outra aí Que a gente tem algumas lembranças, algumas declarações, alguns materiais Nós vamos estar colocando aqui sempre para vocês Para mudar esse cenário Mas bom termos conosco aqui dentro da nossa casa Um abraço Como eu falei para vocês Então aqui agora um pouquinho da apresentação Esse aqui é meu escritório de estudos Nós adaptamos aqui dois cabides E hoje nós estamos em Luiz do Esporte Esse aqui foi doado pelo diretor Edmilson Obrigado Edmilson A Duvila também foi doada pelo diretor Edmilson 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 E conseguiu lá as assinaturas O meu menino, o Marcelo E quem me deu a camisa foi o Iron E tem algumas fotos aqui da nossa família, né? Uma foto do Goiás aqui quando meu menino fazia a escolinha lá, ó De campeão, começar logo a ser Entendeu? Aí Aqui tem as fotos Não vou mostrar isso aqui não Esses quadros aqui eu gosto São quadros que minhas crianças fazem na escola Tudo Acho legal demais guardar Desde pequenininho tem esses quadrinhos deles Que a gente vai colocando por aqui, né? Aí aqui tem alguns detalhes mais legais Essa bola aqui É uma bola do Samsung Do Suon Samsung Da última vez que eu trabalhei na Coreia E lá eles fazem vários materiais Que é pra jogar pra torcida E essa bola tinha assinatura de todos nós Nós assinamos e eles passaram pra bola E jogavam pros torcedores Vamos ver se eu... Olha aqui Foi coincidência Juro pra vocês Que eu e a minha filha demoramos a achar E eu já tinha colocado a bola ali Eu achei rapidão agora Essa aí já tá minha assinatura Né? Aí aqui tem algumas Alguns detalhezinhos Eu lembro essa lá da Dos Emirados Essa bola de beisebol aqui Eu achei na Coreia Lá no hotel que eu tava Muita neve eu caminhando Achei essa bola lá Eu vou levar pra mim Tá aqui Bolinha de beisebol Essa bola Vou conversar pra vocês Como sou muito ligado A futebol americano Eu não conheço Mas minha tia viaja muito E foi num evento Nos Estados Unidos Alguém me fala De que que é essa assinatura É um jogador Futebol americano Conhecido com certeza Ela disse que tava uma loucura Lá no dia Conseguiu essa bola pra mim lá Tavam doando Ela ganhou essa bola aí Com a assinatura dele Meus coninhos que não podem faltar Estão aqui Porque eu dou meus treininhos Aqui em casa mesmo Faço meus treinos também Eu quadrinhos ali de É um Um chalingo né De jogo de botão A gente deixa algumas anotações ali Usa algumas coisas ali sempre Aqui tem uma flama do Havaí Aí é frio Meus guris usavam Uma fotinha ali do Do Fortaleza Olha o castelão Vazio né Antigamente né Coisa linda Aí tem esse guluzinho aí Que eu trouxe lá da Austrália No jogo que eu fui com Com o Samsung Joga contra o Sidney Pela Copa A Champions da Ásia E aqui tem a pessoa mais importante Desse Desse canal A minha produtora Especial Tá pronta pra dormir já Mas ela é linda de qualquer jeito Obrigado tá minha filha